Olá! Hoje eu vou falar sobre infarto em mulheres. Infarto é uma doença que as pessoas logo pensam que é problema do sexo masculino. Entretanto, as doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de morte tanto em mulheres quanto em homens, no mundo todo. Entre mulheres e homens existem sim diferenças em sintomas. Aprendendo sobre essas variantes, se você for mulher, você pode reduzir seus riscos e procurar um médico antes de acontecer algo mais sério. Apesar da maioria das vezes as mulheres sentirem uma dor muito parecida com a dor clássica em homens, ou seja, tipo aperto ou pressão no peito que vai e volta, que dura mais de alguns minutos e pode irradiar para o braço esquerdo, a dor do peito nas mulheres é mais branda e às vezes nem o sintoma principal porque elas procuram o pronto-socorro. A dor pode ser localizada no abdômen ou com uma queixa de indigestão, dores na mandíbula, no pescoço, nas costas, pode vir por causa de falta de ar ou cansaço desproporcional aos esforços, suor excessivo, fadiga, tontura, ou seja, muitas vezes os sintomas são vagos e podem passar despercebidos. Outras queixas que as mulheres podem ter, sintomas mais em repouso que fazendo exercício ou acordo com os sintomas. E por causa dos sintomas serem mais brandos, elas procuram o pronto-socorro mais tardiamente que os homens. Antigamente, víamos muito mais mulheres com infarto na pós-menopausa, onde o risco classificamento é mais alto pela falta da proteção do estrógeno. Mas hoje em dia estamos vendo um aumento significativo de doença cardiovascular, infarto e derrame em mulheres jovens, talvez por causa do estresse, do sedentarismo, da dieta inadequada. Então, temos que tratar os fatores de risco. Se você for fumante, pare o quanto antes. Movimente-se, faça exercícios regulares, 150 minutos por semana. Se tiver risco familiar de infarto ou derrame, deve fazer exames regulares e às vezes até mais abrangentes, mais profundos. Tente deixar seu peso na faixa ideal. Trate a diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, os fatores de risco clássicos para a aterosclerose. Trate bem da inflamação, porque mulheres têm um risco maior de doenças inflamatórias como lúpus, artrite reumatoide, que sabidamente aumentam o risco de coronaropatia. E claro, tenha uma dieta saudável, rica em frutas e verduras, com poucos produtos industrializados. Meu nome é André Wambi, cardiologista e esse é o CardioDF. Entre no nosso site, curta a nossa página no Facebook, Youtube e Instagram e muito obrigado!